Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o assunto Campeonato Carioca que tem sido jogado fora do estado do Rio de Janeiro, em outros estados, capitais ou não, caso de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em João Pessoa, a capital da Paraíba, Aracaju, a capital de Sergipe, Cariacica, que fica na grande vitória, a capital do Espírito Santo, Belém, lá no norte, a capital do Pará. E conversando com a gente, o Heraldo Leite, jornalista da Super Rádio Tupi e presidente também da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, a nossa querida Aserge. O Heraldo, em cima desse tema que a gente está aqui tratando, que é o Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro, também me chama a atenção que o treinador do Vasco, Ramon Dias, ele não concede entrevista depois dos jogos. Quem tem falado é o filho dele, que é o assistente dele, Emiliano Dias. Eu, sinceramente, existiam as exceções quando o técnico foi expulso, quando o técnico estava suspenso, que ele não poderia conceder às coletivas, às entrevistas, depois dos jogos. Tá bom, até aí tudo bem ter uma justificativa. Mas nesta, entre aspas, modernidade de jogos fora do Rio de Janeiro, nós temos mais uma aqui no Rio de Janeiro, que é o assistente técnico do Vasco, Emiliano Dias, concedendo a entrevista coletiva. Essa modernidade toda, Heraldo Leite, isso não chama a atenção? É, o Flamengo também está adotando isso. Repara que o Tite vai para todas as entrevistas sempre com alguém do lado dele. É, o César Sampaio. É, outra vez é o César Sampaio. É uma espécie de bengala, né, para o Tite. Às vezes ele... Você percebe que o repórter faz a pergunta e ele fica assim, com o senho franzido, pensando o que eu vou responder. Fica com ele falar. O César Sampaio responde para mim isso aí. O Xavier responde para mim isso aí. Aí depois ele complementa a resposta do auxiliar. No caso do Vasco, dos... Do Ramon, dos dias, né, Ramon e Emiliano, pai e filho, eu acho que a sintonia é maior ainda, né, por serem naturalmente pai e filho. E eu acho que ali se atribui um pouco a questão da fala. O Ramon Dias é aquele argentino que não quer aprender português. A fala dele é muito enrolada. Ele não tenta, ao mínimo, pelo menos, né, se expressar em português algumas frases, algumas palavras. O Emiliano já tenta um pouquinho. Acho que pela idade, né, o Ramon mais velho... Eu não vou querer aprender essa outra língua, não. Deixa pra lá. Emiliano, fala você. Porque eles falam a mesma língua futbolística, que eu quero dizer, né. Eles entendem da mesma maneira. Trabalham juntos, dirigem o time juntos. Você vê que na beira do campo também estão sempre juntos. Muitas vezes quem vai na beira do campo gritar com o time é o Emiliano. E até a gente percebe isso. A voz do Ramon Dias é muito difícil, né. A dicção dele é muito ruim, até em espanhol. Então, até pra se comunicar com o time, ele deve ter dificuldade. E o Emiliano é quem fala. Imagino que nas pré-eleções, quem deva estar sempre falando mais é o Emiliano. A gente não vê, não tá lá pra... Queria ser uma mosquinha pra ir lá ver a preleção dele antes dos jogos. Mas eu atribuo um pouco a isso. A questão da... No caso dos dias do Vasco, a questão da língua. E no caso do Flamengo, é mesmo uma muleta pro Chit que parece já meio sem paciência de ficar explicando muito as coisas que a imprensa quer saber, que o torcedor quer saber. Pois é, Heraldo. Isso é a chamada, entre aspas, modernidade. Que eu chego a colocar, né, hoje que a gente tem visto aqui no futebol. Agora, ainda sobre o tema de jogar fora do Rio de Janeiro, o Botafogo e o Fluminense, eles preferiram ficar aqui. Eles preferiram estar aqui no Rio de Janeiro. Botafogo no Newton Santos, Fluminense aí jogando no Maracanã. Só que o prejuízo desses clubes também tem chamado a atenção. Aquilo que você disse lá na primeira hora é também questão financeira. Pra você ter uma ideia, por exemplo, Botafogo teve um prejuízo de R$ 281 mil contra os times pequenos. Ele só teve lucro quando foi a Brasília jogar no estádio Maré Garrincha. Já o Fluminense, o tricolor, ele não disputou nenhum jogo fora. Teve que desembolsar cerca de R$ 814 mil. E um prejuízo em todas as partidas. Aí a gente também tem que analisar. Ora, ninguém está para perder dinheiro. Mas também, jogar fora do Rio de Janeiro, aí o Fluminense e o Botafogo preferiram não manter jogos aqui, apesar do Botafogo ter ido jogar no Maré Garrincha. Mas aí vem aquele assunto, né, Geraldo? Prejuízo ninguém também quer ter, né? E acabam o Botafogo e o Fluminense tendo prejuízo. É, prejuízo não é bom mesmo, embora o Textor esteja muito pouco preocupado com isso. Tem muito, né? O Botafogo hoje é uma empresa que fatura milhões, ele ganha com outras receitas. É o que eu disse há pouco. Bilheteria já foi, Rui, o primeiro ponto de receita dos clubes. Não é mais. Os clubes tinham venda de camisas, bilheteria e patrocínio na camisa. Nessa ordem. Era bilheteria em primeiro lugar, venda de camisas e patrocínio na camisa lá nos tempos idos, né? Hoje, mudou e inverteu completamente. A bilheteria hoje não é nem o terceiro, deve ser o quarto ou quinto item mais importante na escala de... Porque hoje, além desses itens todos, tem a venda de direitos de televisão, que é o primeiro item, né? Na hierarquia da venda de patrocínio, de arrecadação dos clubes nos campeonatos que eles disputam. Por isso, cada vez mais, a gente vê competições se acumulando umas em cima das outras. O time começa a Libertadores, se é eliminado, cai para a Sul-Americana. Começa jogando a Copa do Brasil, se for eliminado, já vai para outra competição. Quem disputa, sempre foi assim, quem disputa o Campeonato Brasileiro, disputa o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, ela tem que ser disputada pelos grandes times na fase final. E a fase inicial ser apenas entre os pequenos, mas não. Já estão os grandes disputando também as fases iniciais. O Vasco agora vai jogar em Itajaí contra o Marcílio Dias, um estádiozinho pequenininho lá na cidade de Itajaí. Então, cada vez mais, eles acumulam e inventaram. É Copa, que é o campeão de uma Copa com o campeão da outra. Vale para o Brasil, vale para a América. Isso tudo é dinheiro. E dane-se o jogador, né? Que tem que se virar. Dane-se os clubes, que tem que se virar. Os clubes não, porque eles acabam arrumando patrocínio. Mas tem que se virar em elenco maior. Precisa ter, ao invés de 20 jogadores, 25 jogadores, como era no tempo passado, precisa ter 35, 40 jogadores. Porque os jogadores não aguentam atuar em todas as competições. É preciso revezar, escolher competição para jogar com o time A e com o time B. O que, francamente, para o torcedor é muito ruim. Ninguém vai para o estádio comprar um ingresso para ver o time B jogar. Ninguém vai. É para o time principal. Ninguém sai de casa para ver o Matheus Gonçalves jogar. O cara quer ver o Arrascaeta, quer ver o Dela Cruz, que foi contratado. Mas os clubes hoje têm que escolher competições, botar time em reserva, botar time em sub-20, como acontece no início do campeonato estadual. Que é outro problema do campeonato não ser bom desde o início. Porque os times têm essa prerrogativa de jogar quatro rodadas. São 11? Eles jogam quatro, quase a metade, com um time alternativo, que é outro termo novo. Você gosta muito dos termos novos, não é, Rui? Então, essas coisas são... Você veja como se avolumam os problemas para serem resolvidos no âmbito do futebol. Eu não gosto de time em reserva, não gosto de campeonato fora do Rio, não gosto dessa coisa de considerar que a bilheteria lá em Belém do Pará... Salvou o Vasco em jogar em Brasília, por exemplo? Resolveu os problemas? Pagou a folha salarial do Vasco? Não, claro que não. É uma merreca para lá, para cá. Teve despesa, teve deslocamento. O jogador dormiu fora de casa, não viu a família, quando depois do jogo... Uma série de contratempos também, que vem junto com esse dinheirinho que chega para a bilheteria dos clubes. Até porque você falou do Vasco, essa tal de 777, não sabe nem a história do Vasco. É, 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 é 771, 777, sei lá. Essa empresa aí que arrumaram lá para o Vasco, ela não sabe a história do Vasco. Ela não tem noção nenhuma. O negócio dela é querer movimentar dinheiro. Já ferrou o Genova na Itália, botou para a segunda divisão. Já colocou também o Herta Berlim na Alemanha. Se mete no campo da aviação, também não dá certo. Olha, eu vou dizer para você, Heraldo. Eu nunca pensei, sinceramente, nunca pensei que o futebol chegasse onde está. E eu diria o futebol brasileiro. E quando eu falo futebol brasileiro, eu falo da seleção brasileira. Não ganhou rigorosamente nada. Agora, recentemente, no pré-olímpico, ficou fora dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados agora em agosto. Nesse ano, 2024. Aí muda tudo. Aí chama o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano veio como salvador da pátria, porque trabalhou com o Dorival Júnior no Vasco. Quando o Vasco caiu pela primeira vez, aí ele subiu. Mas aquilo foi lá naquela época. Hoje a gente está vivendo outro período. Aí o Rodrigo Caetano chega com plenos poderes. Vai modificar as divisões de base. Mas aí também não vai ter muito pitaco na seleção principal, porque o Dorival já levou o Juan, que já deixou o Flamengo. Heraldo, eu vou dizer, essa salada que tem acontecido no nosso futebol, não só aqui no Rio, e no futebol brasileiro, com a falta de crédito da seleção brasileira, eu acho que tudo isso tem uma consequência. É esse momento que a gente está vivendo. Jogos fora do Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, que eu vou chamar de Campeonato Inter-Carioca. A seleção brasileira, com a pior campanha talvez da história, sexta colocada nas eliminatórias, eliminada no pré-olímpico da Venezuela. Olha, é só vergonha, é vergonha, em cima de vergonha, Heraldo. Você que tem muito mais experiência do que eu. O Ednaldo foi reconduzido, né? O Ednaldo foi mais um presidente. O Ednaldo foi afastado, reconduzido, e não mudou nada. Continuou com o mesmo jeito. Contratou agora o Rodrigo Caetano. São profissionais de alto nível. O Rodrigo Caetano e o Dorival Júnior podem fazer um grande trabalho, sim, mas eles precisam dessa estrutura. Se não tiverem a estrutura por trás deles, dando apoio, dando confiança para o trabalho, será que se perder mais uma... Agora são dois amistosos da seleção. Se ele começar com duas derrotas para a Espanha e Inglaterra, o Dorival vai ter o apoio da CBF, da direção da CBF. O Rodrigo Caetano tem que reestruturar as divisões de base da seleção. Vai continuar com o Ramon? Não vai continuar? Realmente a gente está numa encruzilhada num momento muito ruim. Pois é, eu acho que tudo isso, né? Jogos fora aqui do estádio, seleção brasileira, o Vasco que está com N jogadores estrangeiros, tem o técnico que não dá entrevista porque não quer aprender o português, conforme você falou. Aí bota o filho, o Emiliano Dias, para dar entrevista. Heraldo, se você parar para pensar, é uma salada, é uma verdadeira torre de Babel, é um momento complicadíssimo que o futebol brasileiro está começando. E agora os clubes, tem nove clubes liderados pelo Flamengo, Vasco está no meio, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, por aí, que já pediram à CBF para que o Campeonato Brasileiro seja paralisado durante a Copa América desse ano, nos Estados Unidos. Eles descobriram isso agora, né? Descobriram agora que vai ter Copa América, né? A Copa América está marcada há dois anos. É inacreditável. Eles estão agora, em fevereiro, em pleno carnaval, entre umas e outras. Eles descobriram que vai ter Copa América. Tem que parar o campeonato. Mas descobriram isso agora? Só agora. Isso é que eu falo sobre a falta de planejamento. A gente não pensa adiante. A gente pensa no amanhã. É verdade. Se tivesse apenas aquele morador com deficiência de... Como é que chama? De rua, né? Morador de rua, que vende e pensa apenas no dinheiro que ele tem que comprar a comida de hoje, do almoço. Não pensa nem no que ele vai... Como é que ele vai conseguir o almoço de amanhã. O futebol brasileiro está desse jeito. Pensando no que tem que resolver hoje. O amanhã não interessa. Não sabe o que vai acontecer. É verdade, Geraldo. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. Por hoje é só. Com o tempo, o Campeonato Carioca sendo jogado fora do Rio de Janeiro por Vasco e Flamengo. A seleção brasileira, com Dorival Júnior, aí chega Rodrigo Caetano, é eliminada do torneio pré-olímpico, a chamada Sub-23. Não vai jogar a Olimpíada da França. Enfim, toda essa salada debatemos aqui no Arena Esportiva. Geraldo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na TV Alerje, no Arena Esportiva. Valeu, Rui. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os que nos ouvem. Beleza? E você pode assistir tudo também. Além do canal 12 da NET, você também pode assistir pelas redes sociais, à TV Alerje ou também no endereço da internet, www.alerje.rj.gov.br. TV Alerje, o canal do povo. Olimpíada da França. Olimpíada da França. Transcrição e Legendas Pedro Negri